Quarto vídeo, agora nós estamos na véspera do exame de colonoscopia. O café da manhã pode ser bolacha, água e sal, chá e no almoço vocês podem comer macarrão. A partir de então, não vai tomar mais nada, comer mais nada sólido, só líquidos, tá? Pode continuar usando caldo de carne, o caldo de legume, muito líquido, água de coco, getoreide, sucos coados de limão ou de laranja e ingerir as medicações. Às 10 horas da manhã, vocês já podem tomar 3 comprimidos de Dulcolax, que vai provocar a diarreia, mas o Dulcolax, ele vai começar a agir depois de 6 horas. Então, fiquem tranquilos, vocês vão ter que estar em casa à tarde, dá pra realizar as tarefas diárias até a hora do almoço. Então, 3 comprimidos de Dulcolax às 10 horas e um comprimido de Meclin, que é pra evitar náuseas e vômitos, pode tomar junto nesse horário, tá? Aí almoçam e às 13 horas nós vamos iniciar o preparo de intestino. Por que esse horário? Pra que vocês limpem o intestino até a hora de dormir e consigam dormir a noite inteira, pra que no dia seguinte vocês estejam mais tranquilos, tá? Então, às 13 horas, preparem o manitol, que é aquele pó branco que vocês vão misturar com suco de limão, tá? Faz um suco de limão com água bem gelada e espremam bastante limão, porque o manitol é muito doce, pra não ficar injetivo. Se vocês fizerem com bastante suco de limão, o sabor vai ficar agradável e vocês conseguem tomar isso rapidamente, tá? O ideal é que ao tomar o manitol, vocês permaneçam em pé, andando, pra que esvazie logo, saia logo do estômago, pra que vocês consigam tomar esse líquido rapidamente. Então, dê uma volta, toma mais um copo, ande mais um pouco e tome mais um copo. Quanto mais rápido vocês ingerirem, maior vai ser o efeito do manitol. O ideal é que vocês consigam ingerir um litro e meio desse suco, no máximo em uma hora e meia. O ideal é até em uma hora, tá? Bom, terminou, continuem tomando bastante líquido. Isso só vai ser interrompido às 11 horas da noite, quando vocês entrarão em jejum para realizarem o exame no dia seguinte. Até lá, muito líquido, muito suco, coado, os caldos e às 23 horas, 50 gotas de dimeticona para diminuir a quantidade de gases. Às 11 horas, então, entro em jejum e espero que com essa orientação vocês realizem um ótimo exame. Até mais!